Nesse vídeo eu apresento para você alongamentos selecionados para a região do quadril que você, aluno iniciante ou avançado, consegue acompanhar comigo. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Marina Bailarina. Eu sou a Marina Monteã e vamos alongar juntos então a nossa região do quadril. Esse vídeo pode ser acompanhado tanto por alunos iniciantes quanto alunos avançados e é importante que a gente pense que não é só grandecar, detirer que é importante para o balé. Então, claro, existe a amplitude máxima do movimento, mas esse não é o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo é mostrar para vocês alongamentos simples que todo mundo deve fazer para proteger a articulação do quadril, para que a gente possa fazer mais exercícios sem se machucar. Para essa rotina de exercícios, eu só separei aqui uma faixa. Na verdade, eu até improvisei de um outro aparelho de atividade física, mas você aí em casa vai poder pegar uma toalha, um cinto ou uma faixa como eu, porque a gente vai puxar a perna com essa faixa. Então, pega aí na sua casa alguma fita, alguma faixa que seja bem forte e resistente para a gente se alongar. Vamos lá! Vamos começar deitando de barriga para cima e estendendo os braços na lateral. Vamos mobilizar o quadril, jogando os joelhos de um lado para o outro. Faremos essa movimentação durante 30 segundos. Pode começar! Esse movimento ajuda a mobilizar a articulação do quadril e prepará-la para o nosso alongamento. Quanto mais você tiver aquecido para esse alongamento, melhora. Faça essa rotina depois da sua aula de balé, depois do seu treino, que você vai ter melhores resultados. Após os 30 segundos, vamos ficar de joelhos e colocar a perna direita para frente. Vamos empurrar o quadril lá para frente, para sentir o alongamento da frente da perna esquerda. Vamos sustentar nessa posição durante 20 segundos. Se tiver fácil com a mão no joelho, você pode experimentar colocar a mão no chão. Lembrando de deixar as costas retas e o quadril de frente. Vamos repetir mais 20 segundos com a perna esquerda. Lembre-se, quadril de frente. Solte o ar, respira. Sustente nessa posição. Muito bem, vamos repetir mais uma vez para cada lado. Perna direita na frente, procure ir mais longe dessa vez. Peito para frente. Muito bem. Mais uma vez, lado esquerdo. Só mais 20 segundos. Tente ir além. Sinto o alongamento na perna direita, que está atrás. Agora, vamos sentar. Estender uma perna na frente, enquanto a outra fica flexionada. Inspire. Solte o ar, levando as costas lá para frente. E vamos sustentar 20 segundos, sem arredondar a coluna. Tudo bem? Alongue, peito para baixo. Prepara. Vamos lá na frente. E sustenta 20 segundos. Respira. Tente ir mais longe em cada respiração. Muito bem. Vamos repetir com a outra perna. Inspira. E alonga lá na frente, sem arredondar a coluna. Sinta o alongamento atrás da sua perna. Vamos repetir mais uma vez para cada lado. Perna direita na frente. Tente ir mais longe dessa vez. Está acabando. Retorne. E a última com a perna esquerda. Procure não colocar tensão nos ombros. Tudo bem relaxado. Tudo bem relaxado. Muito bem. Agora, a gente vai pegar o cinto ou a fita que vocês separaram. E a gente vai fazer um alongamento diferente. Então, a gente vai deitar. Pegar a fita com as mãos. E colocar no meio do pé. Nesse exercício, a gente vai fazer uma força contra a fita. Como se eu quisesse colocar o meu calcanhar lá para baixo. Enquanto as minhas mãos puxam a perna para mim. Durante 10 segundos, a gente vai fazer essa força de oposição. E depois, vamos relaxar. Puxando a perna em direção ao rosto. E sustentando 20 segundos. Prepara. Sustente a perna. Faça força empurrando a perna para o chão. Relaxe. E puxa a fita para você. Sustente a 20 segundos. E vamos repetir com a outra perna. 10 segundos. Tensionando a fita. Empurrando a perna. Como se quisesse encostar o calcanhar no chão. Vocês vão sentir o braço também. Ativando. Relaxa. Esse alongamento permite que as fibras se alonguem ainda mais. É como se a gente estivesse enganando as fibras musculares. Para aumentar a amplitude do movimento. Primeiro uma força de contração. E depois uma força de relaxamento. Mais uma vez, lado direito. Prepara. Faça atenção. E relaxa. Relaxa. Solta o ar. Relaxa os ombros. Solta o ar. Última vez, lado esquerdo, faça atenção e relaxe. Respire, tente ir mais longe e agora podemos deixar a fita de lado. Respire, tente ir mais longe e agora vamos afastar as pernas na lateral. Não precisa ir além do seu limite, empurra o peito para baixo e não deixa a coluna arredondar. Peito para baixo, para alongar ainda mais os adutores, a parte interna da coxa. Sustente mais 20 segundos. Pode deixar o pé relaxado. Retorne devagar, solta um pouquinho as pernas. Pode balançar de um lado para o outro. Vamos repetir o movimento mais 20 segundos. Na segunda vez, sempre procure ir um pouco mais além, respeitando seu limite. Retorne devagar. Agora, a gente vai fazer um alongamento, talvez o mais difícil de todos. Vamos segurar o calcanhar e estender a perna ao lado. Durante 20 segundos, deixe o abdome contraído, puxou a perna direita e sustenta. Mantenha o equilíbrio para não rolar para trás. Se esse exercício for muito difícil para você, você pode adaptar novamente com a fita para alcançar os pés. Lado esquerdo. Sustenta 20 segundos. E mais uma vez. Lado direito e esquerdo. Lembrando de tentar ir mais além. Puxando ainda mais do que a primeira vez. Abdome contraído. E a última do lado esquerdo. E a última do lado esquerdo. Sustenta 20 segundos. Capricha no movimento. Muito bem. Agora, para finalizar, vamos deitar de barriga para cima. Afastar os joelhos. Como se fosse uma posição de borboleta. Deixe a ação da gravidade agir agora. Inspire. Sinta o seu corpo, diferente de quando a gente iniciou a prática. Inspire profundamente pelo nariz. Solte o ar. Solte o ar. Deixe as pernas bem relaxadas. Relaxe os músculos da face, de todo o corpo. Solte o ar. Vá retornando devagar, escolha um lado para se deitar e levantar. E terminamos por hoje. Espero que você tenha gostado e até a próxima. E até a próxima.